CAPÍTULO IV. DAS FÉRIAS Artigo 74. O servidor, após cada 12 meses de exercício adquire direito a férias anuais, de 30 dias consecutivos. § 1º. É vedado levar, à conta das férias, qualquer falta é o serviço. § 2º. As férias somente são interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de superior interesse público, podendo ser acumuladas, pelo prazo máximo de dois anos consecutivos. § 3º. O disposto neste artigo se estende aos secretários de Estado. Artigo 75. As férias serão de Inciso 1º. 30 dias consecutivos, anualmente. Inciso 2º. 20 dias consecutivos, semestralmente, para os servidores que operem, direto e permanentemente, com raios 10, ou substâncias radioativas. Artigo 76. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo. § 1º. As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação. § 2º. Vetado. § 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e a incompleto, na proporção de um 12 avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. § 4º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração. § 7º. A indenização. § 7º. A indenização será calculada com base na remuneração do que hard taskarれる님ierte nidades de squat